Olá, sou Jéssica Rodrigues, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará, orientando-a do professor doutor Auro de Freitas. Gostaria de convidar você para a minha defesa de tese de doutorado, que tem como título MOVE, um facilitador da pesquisa em música para estudantes com privações sensoriais, intelectuais e motoras. Será na segunda-feira, dia 22 de junho, às 2h da tarde, com transmissão ao vivo pelo YouTube no canal da OVA, Orquestra de Violoncelistas da Amazônia. Inscreva-se no canal e acione o sino de notificações que você será informado quando a live começar. Também contaremos com intérpretes em Libras, fruto de uma parceria com a Coordenadoria de Acessibilidade da UEPPA, ampliando o acesso a tantos quantos quiserem compartilhar esse momento comigo. Aguardo vocês! Música Música Legenda Adriana Zanotto